Bom dia a todos. Então, vamos dar início à nossa 34ª reunião pública ordinária da diretoria. Reunião que seria, pelo nosso calendário original, realizada no dia 10 de setembro, mas por termos aí um impedimento em função de não ter cor na semana que vem, em função da ausência por viagem a serviço de um dos diretores. Então, antecipamos a reunião para o dia de hoje, que seria no dia 10. Portanto, é uma reunião ordinária, apenas deslocamos a data do dia 10 para hoje. Temos o coro de três diretores, portanto, há oito a deliberar. Temos já para aprovado, deixa para a próxima. Então, solicitei ao secretário que chame, anuncie a sequência que vamos deliberar e já chame o primeiro item. Então, informo que iremos deliberar na ordem normal, apenas ressaltando que os itens 3 e 8 foram retirados de pauta. Então, de forma que passe a chamar o item de número 1, processo 48.500, 31.94.2013.13. Reajuste a referência da companhia hidroelétrica São Patrício, a vigorar a partir de 12 de setembro de 2013. Diretor relator, doutor André Pertone. A companhia hidroelétrica São Patrício, a Chesp, atende cerca de 32 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica proporciona faturamento anual da ordem de 32 milhões de reais. A Chesp é uma companhia de distribuição que fica aqui no interior de Goiás. As tarifas da Chesp foram, em média, reajustadas em 2,73% a partir de 12 de setembro de 2012, sendo 2,58% referente ao reposicionamento do tarifário econômico e 0,15% relativo ao financeiro, conforme a resolução homologatória 1.343. E com a edição da medida provisória 579, que foi convertida na Lei nº 12.783, então as tarifas da Chesp, constante da resolução 1.343, foram redefinidas para refletir os efeitos da renovação das concessões. Assim, foi publicada a resolução homologatória 1.466, de 24 de janeiro de 2013, que traz a nova tarifa e essa vai servir como base para o processo tarifário. E por meio da carta nº 15, de 13 de agosto de 2013, a Chesp submeteu ao anel a proposta de reajuste tarifário anual médio de 8,60% a ser aplicada as tarifas a partir de 12 de setembro de 2013. E em 3 de setembro de 2013, a SRE emitiu a nota técnica 411, na qual apresentou a análise do reajuste tarifário anual de 2013 da Chesp. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria já se manifesta nos itens 1 e 2, que são de revisão e reajuste tarifário. O fundamento legal está no artigo 29,5 da Lei nº 8,987. Delegação para anel, no artigo 3º, inciso 18, da Lei nº 9,427, combinado com os artigos 14 e 15, também da nº 9,427. No segundo item, que é a revisão tarifária, foi precedida de audiência pública, por força do artigo 4º, parágrafo 3º, preso no contratual da cláusula 7 dos contratos de concessão. A procuradoria examinou as minutas de resolução sob aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condições de ser deliberada pela diretoria. Antes de adentrar a leitura aqui do voto da Chesp, quero passar o informe que está confirmado para a próxima quinta-feira, dia 12 de setembro, a realização da audiência pública 91-2013, a sessão presencial em Manaus, que vai tratar das tarifas da Eletrobras Amazonas Energia, relativa ao terceiro ciclo de revisão tarifária. Essa audiência pública vai ser realizada na próxima quinta-feira, 12 de setembro, a partir das 14 horas, no Auditório Gilberto Mendes Azevedo, da Federação de Indústrias do Estado do Amazonas, a FIAN, que é o auditório conhecido lá como Auditório do SESI. Esse auditório fica localizado na Avenida Joaquim Nambuco, 1919, no centro de Manaus, e, mais uma vez, essa audiência vai começar às 14 horas. Diante disso, senhores diretores, aproveito a oportunidade para solicitar que a nossa área de comunicação social, que desde já tome as providências para promover a ampla divulgação do evento, tanto no nosso site, no Clique Energia, e junto à mídia local, que dê penetração à realização dessa audiência pública. Dito isso, passo à leitura do voto da CHESP. Então, o índice de reajuste tarifário RT que vai ser aplicado na CHESP, a partir de 12 de setembro de 2013, é de 8,17%, dos quais 7,92 correspondem a um cálculo econômico, e 0,25 remete-se aos componentes financeiros pertinentes a serem devolvidos ao longo dos próximos 12 meses. Considerando como referência os valores atualmente praticados pela concessionária, o efeito médio a ser percebido pelo consumidor da CHESP é de uma elevação de 10,66%, sendo 11,22% na alta tensão e 10,52% na baixa tensão. A diferença entre o reajuste médio calculado, de 8,17%, e o efeito médio a ser percebido pelos consumidores, de 10,66%, isso se deve, potencialmente, ao fato de ter sido retirado os componentes financeiros considerados no ano anterior. E aqui os principais pontos nós temos sobre o IRT econômico, que foi de 7,92%, que ele é composto da seguinte forma, 6,69% relativo à parcela A, e 1,24% relativo à parcela B. E aqui eu chamo, então, a atenção à tabela 2, onde os itens que compõem a parcela A, o encargo setorial, contribuiu com 0,12%, o custo com transportes, ele contribuiu com 0,41%, e a compra de energia contribuiu com 6,16%, e ressalto que, comparado com o mix de compra de energia do processo de janeiro desse ano, de 24 de janeiro, houve uma variação positiva aqui de 14,20%. No que diz respeito a... Então, com a composição desses índices, totaliza uma parcela A de 6,69%, e sobre a parcela B, a proposta é de 1,24%, o que totaliza o reajuste tarifário em 7,92%. Para os financeiros, nós temos a CVA praticamente neutra, 0,02%, subsídios também neutro, 0%, e outros componentes financeiros contribuindo aqui no reajuste de 0,24%. Sobre os outros componentes financeiros, eu destaco o ajuste financeiro suprida, supridora, aquele componente da tarifa de energia da resolução 243, que teve um valor positivo de 1,54%, que quando combinado com o ajuste financeiro da concatenação do CURG, que foi negativo, concatenado com a compensação por violação dos limites e continuidades entre distribuidoras, negativo, e com a subvenção da CDE, isso totaliza, então, um positivo de 0,24%, que é o total dos componentes financeiros, e de todos os componentes financeiros, considerando CVA, subsídio e esses outros, total de 0,25%. Reajuste tarifário de 0,817, efeito com a retirada dos financeiros do processo anterior, que foi de menos 2,48%, isso conduz ao efeito médio a ser percebido pelo consumidor, de 10,66%. Sobre a parcela A, elas representam 52,37% do custo da concessionária, e o incremento desse custo responde por 6,69% do total de 7,92%, que compõe o índice de reajuste tarifário econômico da CHESP. No que se refere aos custos com aquisição de energia elétrica, esses impactaram o reajuste tarifário em 6,16%. Esse aumento é explicado principalmente pelas novas tarifas de uso do sistema de distribuição estabelecido para a CELG-D. E a tabela 3 detalha a variação do componente dos preços de energia em relação ao último processo tarifário. Nós temos praticamente a variação aqui de bilateral com a CELG. O preço passa de 124,37% para 142,14%, e aqui é em razão do processo tarifário que a CELG já sofreu. Em termos de montante de energia, tivemos um aumento também de 5,9%. Antes era necessário 107.096 MWh e para esse período, até setembro de 2014, está sendo contemplado 113.384 MWh, um aumento de praticamente 6% na aquisição de energia. Dentre os demais custos que compõem a parcela A, destacam-se a variação de 19,38% do encargo de uso do sistema de distribuição e de 3,85% do encargo de conexão, correspondendo ao acréscimo tarifário médio de 0,38% e 0,02%, respectivamente. Ressalta-se que, a partir da revisão tarifária da CHESP, o encargo de uso do sistema de distribuição passou a ser calculado considerando os montantes de uso contratados multiplicado pelas tarifas de uso do sistema de transmissão estabelecido pelo ponto de conexão Itapaci-69KV. Esse novo tratamento ocorreu em razão da transferência dos ativos da subestação Rialma de 34,5KV para a CHESP, quando a concessionária passou a acessar a CELG-D na subestação Itapaci-69KV, conforme o despacho 2578 da ANEL, que anuiu com a desvinculação e alienação pela CELG-D a CHESP da subestação Rialma. No processo de revisão tarifária da CHESP, ficou estabelecido que as tarifas de uso do sistema de distribuição estabelecidas para a CELG-D para o acesso da CHESP seriam compostas apenas pela TUSTE, fronteira e rede básica do ponto de conexão Itapaci. Também foi estabelecido o encargo de conexão a ser pago pela CHESP a CELG-D, baseado na metodologia de cálculo do encargo de conexão dos consumidores do subgrupo A1, regulamentado no modo 6.3 do PRORET. No atual processo de reajuste, está sendo adotado o mesmo procedimento estabelecido para a revisão tarifária de valoração do encargo de uso do sistema de distribuição e do encargo de conexão, tendo em vista que a audiência pública 108-2012, que trata das condições para a contratação do suprimento de energia elétrica pelas distribuidoras com mercado inferior a 500, ainda encontra-se em discussão. Eu sou relator e acredito que há duas sessões atrás nós reabrimos o processo de contribuição. Com efeito, o encargo de uso do sistema de distribuição foi valorado considerando as tarifas de uso do sistema de transmissão estabelecidas para o ponto de conexão Itapacimia 9KV, conforme a resolução homologatória 1555-2013, sendo de 1,797 kW-mês na ponta e 1,806 reais por kW-mês na fora da ponta. Em relação ao encargo de conexão, atualizou-se o valor, considerando na previsão de 2012 pelo IGP-M, conforme procedimento de atualização estabelecido também no sub-módulo 6.3 dos procedimentos do processo tarifário. O custo da parcela B representa 47,63% dos custos a concessionárias, seu incremento corresponde a 1,24% do total do índice de ajuste tarifário econômico. No cálculo do fator X, que foi feito na revisão, foram considerados o PD e o T, de 1,55 e 0, e o componente Q está sendo estabelecido nesse momento. Ele foi calculado nesse reajuste tarifário, contemplando o desempenho relativo à distribuidora, que foi de 0,17%, em razão da redução média do DEC e do FEC de 7,16. Então, aqui já é aquele estímulo em prol da qualidade do serviço surtindo efeito. Como a distribuidora melhorou bastante o seu DEC e FEC, logo o fator Q entra negativo, agregando valor ao índice de correção das tarifas. Dessa maneira, para atualizar a parcela B, considerou-se a variação acumulada do GPM de 3,85, subtraída do fator X de 1,39, resultando no fator de atualização da parcela B em 2,46%. Os gráficos a seguir apresentam a participação de cada segmento de custos na composição da receita. Então, de acordo com o gráfico 2, a distribuição representa 32,1% dos custos, uma conta de R$ 100,00 que chega ao consumidor da CHESP, R$ 32,10 de respeito à atribuição da CHESP, da distribuição de energia, R$ 31,00 ao custo de energia, R$ 1,8 a transmissão, R$ 2,5 aos encargos setoriais, e R$ 32,6 a impostos e tributos. E aqui chama a atenção que a parcela de imposto de tributo é alta, mas aqui é uma das primeiras vezes que ela é maior do que qualquer item da composição. É maior que o segmento custo de distribuição, é maior que a aquisição de energia, e muito maior que a transmissão em cargo. Então, a maior representação na tarifa da CHESP, o maior peso é o ICMS e o PIS e o COFINS, que conduzem a um efeito de 32,6% na composição da receita da CHESP. Respondendo a uma parte maior até do que a distribuição. Sobre os componentes financeiros, nós temos que, nesse processo tarifário, vamos repercutir o efeito da resolução 243, de 2006, que se refere à diferença entre a TUR e a tarifa de energia cobrada das distribuidoras menores que R$ 500, o efeito financeiro previsto no artigo 5º da 243, de 2006, relativo à contratação de energia de uso do sistema da CELG-D pela CHESP, e ele representa em reais R$ 725.963,90, isso valor com data base de agosto de 2007. Considerando que o passivo financeiro corresponde a um acerto de contas entre o consumidor da supridora e da suprida, com efeito tarifário pouco significativo para o primeiro e demasiadamente elevado para o segundo, ou seja, é pouco significante para a supridora, que é a CELG, mas muito significante para a suprida, que é a CHESP. Então, a cada processo de reajuste ou revisão tarifária das concessionárias supridas, é analisada a capacidade de repasse desses valores. mas sempre com o princípio que se anule totalmente, que se promova todo o repasse e que não fique crédito a ser passado no futuro. E no atual processo da CHESP, a área recomenda e o acato a consideração de R$ 529.405,00, já atualizado pelo GPM, para que faça parte desse processo, isso corresponde a 50% do saldo devido. Nos processos de reajuste subsequentes, deve ser novamente avaliada a capacidade de repasse desse componente financeiro, as tarifas da CHESP, cujo valor remanescente, então, já com a nova database, passa a ser de R$ 529.000,00, aproximadamente. E no atual processo tarifário, a CHESP pleiteou também novo diferimento do componente financeiro relativo à implantação do Manual do Controle Patrimonial. do setor elétrico, que foi valorado em R$ 481.000,00, é isso mesmo? Eu pedi R$ 480.000,00 para o Manual. Esse valor já havia sido diferido no processo de revisão realizado de 2012, em razão da solicitação da empresa. E diante do fato de que esse componente financeiro estava previsto originalmente para ser considerado no processo de revisão, conforme a resolução 367, 2009, está sendo considerado no atual processo tarifário o valor informado pela SFF para a revisão da CHESP, atualizado pelo GPM, no valor de, então, de R$ 481.978,24. Então, a gente não está acatando o diferimento, está incluindo no processo tarifário o valor do Manual. Em relação à CVA Energia, a partir da publicação do Decreto 7.945, passou a vigorar aquela redação que permite que seja coberto pela CDE, e a Resolução 549-2013 estabeleceu que o repasse de recursos da CDE trouxe os critérios. No caso da CHESP, os limites previstos na resolução normativa, eles foram atingidos, ou seja, a questão do 3% na revisão tarifária, que é o reajuste, o 8%, de tal sorte que o saldo da CVA Energia, a CHESP não possui CVA em cargo de serviço de sistema, atualizado até o quinto dia útil anterior, que será de R$ 839.028,91, e será integralmente coberto pela CDE. Então, a CDE aqui vai cobrir, no caso da CHESP, a CVA Energia nesse montante, praticamente R$ 840.000. Esse valor vai ser repassado pela Eletrobras da CHESP, em parcela única, em até 10 dias úteis, contado da publicação da resolução tarifária. E também, de acordo com o inciso 8º do artigo 13º da Lei 10.438, em redação dada pela 12.839-2013, a CDE também vai promover recursos para compensar o efeito da não adesão da prorrogação das concessões. E aqui a gente traz as exposições do Decreto 8.020-2013, que autoriza, então, esse repasse antecipado em sete meses. E no caso do processo tarifário da CHESP, foi mantido o mesmo valor anual da subvenção da CDE, estabelecido na sua revisão tarifária extraordinária em 2013, o que totaliza R$ 623.247,36, que foi o valor identificado para preservar o equilíbrio econômico-financeiro da distribuidora. Então, desse modo, deverá ser repassado pela Eletrobras da CHESP, a partir de 2013, dezembro de 2013, o valor mensal de R$ 51.937,28. E sobre a comparação entre o pleito da CHESP, de 8,60%, e o calculado pela NEO, de 8,17%, a gente cita que destaca a não consideração pela CHESP do componente financeiro de subvenção da CDE, com vistas à redução equilibrada das tarifas, e a concessionária também não considerou o valor financeiro correspondente a 50% do passivo da resolução R$ 243, de 2006. E, adicionalmente, na apuração dos valores da CVA, a CHESP também não considerou esse incremento de recurso oriundo da CDE. Sobre a subvenção da CDE nos descontos tarifários, nós temos que aquelas atividades de serviço público de água e esgoto, o desconto de 50% da tarifa FIU de gerador incentivado, de consumidor incentivado, ele foi tudo abarcado pela CDE, e no caso da CHESP, o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras, a distribuidora, para fazer frente a esse dispêndio, que antes era rateado entre os consumidores da sua área de concessão, agora ele sai de sua área de concessão e é rateado por todos os consumidores, por meio da CDE, isso representa R$ 185.857,46, a partir de dezembro de 2013. Seriam essas considerações, senhores diretores. Logo, com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.000.3194.2013, dígito 13, voto pela emissão de resolução homologatória, com uma minuta anexa, a fim de homologar o reajuste anual das tarifas da CHESP, a partir de 12 de setembro de 2013, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 10,6%, decorrente de um IRT médio de 8,17%, fixar a tarifa de energia e a TUSD, homologar o valor a ser pago pela CHESP, a CELG-D, homologar o valor mensal de recurso da CDE a ser repassado pela Eletrobras, a CHESP, homologar o valor mensal de recurso da CDE a ser repassado pela Eletrobras, a CHESP, um para custear descontos retirada da estrutura tarefária e o outro, referente ao equilíbrio da redução das tarifas das concessionárias de distribuição, e, por fim, homologar também o valor de recurso da CDE a ser repassado pela CHESP, de modo a custear os valores das contas de compensação da CVA correspondente à aquisição de energia e ao encargo de serviço de sistema. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu homologar o reajuste anual das tarifas da Companhia Hidroelétrica São Patrício CHESP, a partir de 12 de setembro de 2013, e conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 10,66% e demais condições aí do voto do relator. Passo por item.